Música Olá, o Estação Cultura está no ar. E hoje você fica por dentro do primeiro final de semana do Festival Internacional Sesc de Música que acontece em Pelotas. Tem também as dicas do Porto Verão Alegre com entrevista ao vivo sobre a peça Goela Baixo ou Por Que Tu Não Bebes. E a gente começa o programa recebendo a jornalista Katia Suman e a escritora Cláudia Tages para falar sobre o sarau elétrico que acontece hoje, né? Desde quando o sarau elétrico está ocorrendo lá no ocidente? Bom, é, o sarau está encartado há 15 anos, desde 1999. Isso é muito legal, mas também, por outro lado, de uma certa forma, meio que parece que banaliza. O sarau fica meio invisível às vezes, entendeu? Porque, aquela coisa, né? Toda semana, toda semana, toda semana. Então, eu digo invisível, assim, em relação à mídia. Por isso até já te agradeço. Não, é muito legal a gente, nesse tempo todo, a gente tem acompanhado, mas, às vezes, tu fica pensando ali, aí, aí, né? Como é que vamos colocar o sarau elétrico de novo, na pauta, né? Pois é, claro, claro. Porque, sim, eu acho que é o evento, assim, de literatura mais longevo, assim, do mundo. Realmente, eu acho que não tem, assim, com essa regularidade, né? E é um evento, assim, que eu queria, então, aproveitar para convidá-los, os teus telespectadores, porque é um evento muito leve, muito divertido, e a gente sempre sai melhor do que entrou, né, Cláudia Atágeis? Ah, com certeza. Porque a gente aprende muito. O que eu já aprendi nesses 15 anos, lá, com o professor Luiz Augusto Fischer, professor Cláudio Moreno e professora Cláudia Atágeis, é impressionante. Claudinha, e aí, o tema dessa edição agora é declarações de amor, né? Como é que vocês fazem para fazer essa pesquisa, né? A partir de cada tema, de cada semana, porque também eu acho que tem que se reinventar muito, né? Buscar novos autores, enfim. Até a gente, toda semana, bate uma bola, o que vai ser? Às vezes, um não gosta muito do tema que o outro apresenta. E o professor Moreno fez uma lista, né, de temas, ele se coçou, depois de tantos anos, e mandou uma lista, assim, tem muita coisa original ali, e a gente meio que até se abasteceu dela, né? É, essa coisa do tema é quase um pretexto para a gente ter algum recorte, algum crivo para fazer a seleção daquela noite, né? E acaba sendo para nós também um desafio, porque a gente não sabe o que o outro vai ler, né? Então, a gente, além de surpreender o público, a gente tem que tornar o evento interessante para nós também, porque senão, a gente não faria, né? A gente repete texto, sei lá, o tema é amor que seja, todo mundo lê a mesma coisa, daí, ah, começa a ler, dá vontade de ir embora. Mas o legal também do Sarau é esse momento de intimidade que acontece ali, ocidente, vocês e o público, e não tem nenhuma impostação, né? É uma conversa que vai sendo levada, né? É um bate-papo, e isso eu acho que traz também uma relação de comunicação muito direta, né? Eu acho que sim, é, recupera essa coisa, assim, a proximidade com as pessoas, e no meio dessa naturalidade de um copo de cerveja e de muita risada, ali se consegue, assim, pérolas de conteúdo, de informação, assim, privilegiadíssimas, sofisticadíssimas, que saem naturalmente dos profs, é que eu digo que são dois cabeções e duas cabeceiras. Então, assim, eles têm, né, além de serem estudiosos eruditos em literatura, então, de repente, ali no meio de uma brincadeira, uma revelação, um insight. É muito bom, muito bacana. E os profs, embora esse conhecimento todos, eles têm um jeito pop, né, de se comunicar também. Agora está o Sérgio Gonzaga fazendo, assim, uma substituição de luxo do Fischer, que está em Paris, por um ano, né? E vocês já prepararam alguma coisa para a noite de hoje? Olha, eu, sinceramente, não. Mas eu pensei o seguinte, a primeira coisa que me ocorre, claro, o Fernando Pessoa, das cartas de amor e tal, ridículas, e o professor Moreno gostava de ler a carta do próprio Fernando Pessoa para a Ofélia, a namorada, que é todo cheio, é uma carta cheia de tatibitat, assim, meu nenenzinho, meu chuchuzinho, meu izinho, e é dele, né? Então, a brincadeira é que o Moreno lia a carta e só, então, no final, revelava, né, de quem era. Que legal. Eu só pensei nisso. Claudinha, próximos projetos, assim, como escritora? Ai, bem que eu queria ter um projeto, mas eu não estou conseguindo. Eu tenho algumas ideias, mas eu não estou conseguindo escrever nada, porque estou meio no Rio e meio aqui, e quando eu estou aqui, eu estou devendo trabalho lá, e quando eu estou lá, eu estou devendo trabalho aqui, então... Mas, acho que em 2015 não vai rolar. E, Cátia, e o Sarau, ele tem, além do Ocidente, feito outros projetos também por esse Rio Grande, né? Por isso, a gente está abrindo um braço corporation. Não, assim, realmente investindo em eventos corporativos, porque o Sarau, por ele ser um evento, assim, muito aberto, acessível e divertido, ele cabe em qualquer ambiente, não tem pré-requisito. O cara não precisa ser um intelectual, um cabeçalão, não. Então, ele sempre, porque contar uma história e ouvir uma boa história, é isso que o povo gosta desde sempre, né? Então, é alguma coisa, assim, tipo, irresistível ouvir uma boa história, contada por um grande escritor. A gente pegou uma certa manha de ler, né? Depois de 15 anos, porque também tu tem que ter um certo traquejo ali para poder fazer essa ponte, né? Entre o texto escrito, porque o texto não foi, em geral, escrito para ser lido em voz alta, né? Ele é um momento de concentração, de recolhimento. E tem também sempre uma canja, né? Sempre tem uma canja. Hoje é o Duque, Sassifosse. A semana que vem, a gente vai fazer também um tributo, o nosso tributo do Sarau ao Nico Nikolaevski. E, provavelmente, a Nina vai cantar, a filha dele, com o Arthur de Faria. Assim, a gente está sempre muito conectado com a cidade, com as coisas que acontecem, né? Então, todos os músicos, os grandes artistas de Porto Alegre já se apresentaram lá. O Vitor Ramil, o Humberto Gessinger, o Ney Lisboa, todos. As bandas mais alternativas e novas. Assim, a gente agradece muito essa simpatia que a classe artística tem pelo evento e torna tudo muito mais bacana. Legal, Cláudia. Kátia, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, o Sarau Elétrico, hoje, nove da noite, lá no Ocidente, e a canja musical do Quissá, Se Fosse. E nossa equipe esteve em Pelotas para acompanhar o primeiro final de semana do Festival Internacional Sesc de Música. O evento segue até o dia 30 de janeiro. Um intercâmbio de melodias, harmonias e ritmos. Centenas de músicos e representantes da classe artística de várias partes do mundo circulam nessa época por Pelotas. O Quinto Festival Internacional Sesc de Música atua de forma pedagógica, com cursos de música comunitária, com apresentações e social com oficinas de vivências. Nós estamos conseguindo ter aqui no Sul um dos grandes festivais da América Latina. Hoje nós temos grandes festivais do Brasil em julho, Campos de Jordão, temos Femusca em Santa Catarina, em Belo Horizonte, e a gente está conseguindo realmente ter um festival aqui do mesmo porte deles. Isso do ponto de vista de estrutura. A questão pedagógica é fundamental, porque nós damos a oportunidade para alunos de todo o Brasil e da América do Sul estudarem com professores de altíssimo nível. E a questão também de comunidade, Pelotas, é fundamental, porque o nível de espetáculos que a gente traz faz com que coloque Pelotas neste momento no centro da música de concerto do Brasil. Já se apresentaram nesta edição a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, acompanhada de Amandu Costa e do músico Ernesto Fagundes. É um sonho da gente ver essa música democrática dessa forma, sem entrada cobrada, enfim. Todo o projeto, o lado pedagógico do projeto, a maneira de englobar isso, a maneira também de descentralizar esses grandes festivais, como já acontece em Campos de Jordão, enfim. Eu acho uma tendência muito importante isso. O nosso país tem que crescer por dentro. Pelotas sempre foi e sempre será uma referência no Rio Grande do Sul. Então, o festival não poderia ser em uma outra cidade. Teria que ser em Pelotas. Então, estou faceiro, quero voltar sempre ao Festival Internacional da Música. O festival, que ainda tem dez dias pela frente, ocorre em lugares diversificados da cidade, tradicionais como o Teatro Guarani, as ruas e, esse ano, a área rural de Pelotas. Também foi contemplada. Esse ano, duas colônias de Pelotas estão recebendo recitais, além de outros bairros já tradicionalmente na cidade que recebem o festival. Aulas, oficinas e intervenções artísticas também ocorrem em diversos horários e locais de Pelotas. O público, claro, aprova as atividades do festival. É um grande incentivo à cultura mesmo da cidade. Eu vejo que Pelotas tem incentivado muito mais nessa questão do que propriamente a minha cidade. A gente até se desloca de lá até aqui para poder ver isso, que é muito bom. Acho que esse momento é importante para a cultura de Pelotas, para a cultura da região em si. Isso que o Sesc está fazendo é algo maravilhoso, para não deixar morrer e, cada dia mais, elevar o nome de Pelotas na cultura internacional. Eu participei a primeira vez como aluno. Tive a oportunidade de ter aulas maravilhosas, de uma troca de conhecimento, de um aprendizado maravilhoso. Eu acho que foi a grande sacada da cidade. O escritor, jornalista e artista gráfico Alexandre Carvalho ministra, nesta semana, mais uma edição da Oficina de Escrita Criativa para Histórias em Quadrinhos na Livraria Palavraria. Agora a gente sabe um pouco mais sobre essa atividade que você faz uma mistura, né, Alexandre, da tua experiência como escritor e também do teu traço como quadrinista. E dentro dessa ideia de uma oficina de escrita criativa, quais são os pontos que você divide em quem participar? Essa oficina especificamente de escrita criativa para quadrinhos surgiu a partir... Eu dou duas oficinas já há mais de sete anos, na Fevale, no Margs, uma de escrita criativa, mais voltada para a literatura, e uma de quadrinhos, especificamente para quadrinhos. E eu comecei a notar que havia uma dificuldade em quem faz quadrinhos de escrever. Muita gente desenha, mas não consegue escrever. As histórias saem meio truncadas e me reclamavam muito. E eu sou um consumidor muito... Consumo muito quadrinhos de todo tipo, fanzine, estou sempre consumindo quadrinhos. E noto muito isso. Às vezes é muito bem desenhado, muito bom o desenho, o trabalho gráfico, mas a história, ela não rende, ela não anda. E aí, então, pensei em unir essas duas oficinas, os dois cursos, na verdade, lá são cursos, numa oficina que eu dei pela primeira vez, agora no final do ano, no risco, que teve aqui o primeiro risco, a Festa das Artes Gráficas de Porto Alegre, lá na Casa de Cultura, e foi super bom, assim, o sucesso. Seja o primeiro roteiro ou o quadrinho, quer dizer, o texto ou a imagem? Ou depende? Depende, pois é. Geralmente é o roteiro que se faz, mas eu andei fazendo umas experiências a partir da experiência do Moebius, que é um artista gráfico francês, e Jean Giraud, o nome dele, Moebius é o pseudônimo, e de montar a história, fazer o roteiro a partir das imagens. Tu tens aí até esse aí. Neste? É. Esse aí foram desenhos que eu fiz em Porto Alegre, nas ruas de Porto Alegre, desenhos aleatórios nas ruas, e depois eu colei eles na parede, em casa, e a partir daí comecei a criar uma história a partir dos desenhos. Fiz essa experiência e gostei tanto que estou fazendo as minhas histórias todas assim agora. Os desenhos estão vindo antes dos roteiros. Mas então não tem uma fórmula. Eu ensino isso também lá, na sua oficina a gente vai trabalhar isso também, criar roteiro, criar história a partir dos desenhos, e o contrário, que é o mais tradicional também, fazer o roteiro antes. Aqui nessa edição de risco da Grafar, tem uma outra história tua aqui também, né? Aí são três histórias, são dez páginas de cada artista gráfico gaúcho, tem dois paulistas radicados aqui, e os outros são gaúchos. Então é um apanhado geral, sim. A gente até brinca que é o grande almanac Disney dos quadrinistas gaúchos. Então tem histórias de várias... Não só histórias, não só quadrinhos, tem cartoon também, tem... Qual é a realidade do setor hoje de quadrinhos aqui no Rio Grande do Sul? Muita gente produzindo? Tem muita produção, tem muita gente querendo produzir, não sabendo como, não sabendo onde ir, onde buscar informação. Tenho notado muito isso. E tem um mercado se abrindo, ao contrário do que... Eu tinha criado um curso de quadrinhos, uma oficina nos anos 80, final dos anos 80. Feliz da vida, ia colocar isso na roda, e nos anos 90 os quadrinhos morreram, faleceram total no Brasil, não tinha mais nada acontecendo. Ficou engavetado. E aí, em 2006, mais ou menos, 2005, a coisa começou a se fortalecer de novo, os quadrinhos. Isso no Brasil, porque no mundo estava, em outros países estava circulando tranquilo, Japão, França, tem o mercado franco-belga, belga é maravilhoso. E aí, então, eu reativei essa oficina a partir daí, e aí, claro, as pessoas começaram, então, a procurar. E o mercado começou a se fortalecer, tem muito trabalho a partir dos clássicos da literatura, que estão sendo refeitos em quadrinhos. E qual é a grande janela de divulgação e consumo do quadrinho aqui no Rio Grande do Sul? O que é mais consumido é mangá, é o quadrinho japonês. Tem um grupo muito aficionado em mangá. Mas tem muitas outras... E os quadrinhos tradicionais, de Mônica, Cebolinha, Disney, infantil, e também os de super-heróis. Isso é bem consumido. Mas tem toda uma gama de histórias autorais, de autobiografias que têm saído, que têm ganhado vários prêmios, histórias pesadíssimas de vida, que também estão nas livrarias, mas é um público que está se formando ainda. Mas tem uma gama enorme de assuntos e de artistas, de tipos de arte, para se explorar. É só procurar que tem muita coisa. Valeu, obrigado pela tua participação aqui no programa. E lembrando, então, que escrita criativa para histórias em quadrinhos, hoje, amanhã, em quinta-feira, três da tarde, lá na Palavraria, Rua Vasco da Gama, 165, algum telefone de contato? Não, mas é... Ou procura na internet, ali, Palavraria, que ache tranquilo. Tranquilão. Obrigado. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo, e já voltamos para falar de teatro com os 10 anos da peça, Goela Baixa, ou Por que tu não bebes. É um instante só. Estamos de volta com as dicas do Porto Verão Alegre para esta semana. Eu não quero saber de fofocas. Se estabelecer a relação entre o homem... A peça tem como ponto de partida a situação de violência no Oriente Médio, sem se focar no conflito lá, mas procura relações e locais equivalentes à faixa de Gaza nas sociedades contemporâneas e dentro de cada uma. Eu sei que não está uma joia. Eu também estou de saudade, amor. E o pior, pior, pior de tudo, que a doença... Inspirada livremente na vida e obra de uma das maiores artistas plásticas de todos os tempos, a peça é baseada na correspondência da pintora com seus muitos amores, aventuras e amigos. É muito mais do que isso. Estou grávida, Diego! Estou grávida! Estreia no festival, a montagem propõe um diálogo fragmentado e confessional, no qual personagens perdidos buscam respostas. O espetáculo é livremente inspirado na dramaturgia da inglesa Sarah Kane, nome importante do teatro contemporâneo. E lhe deixar seus pés, e segurar a sua mão, e te levar para jantar, e não me importar como você... Jair Kobi diverte com seus incríveis calços e seu talento como cantor. Versões do famoso canto alegretense são interpretadas em diversas melodias, incluindo os clipes de sucesso no YouTube. A peça Goela Baixo, ou Porque Tu Não Bebes, comemora 10 anos com uma nova temporada dentro do Festival Porto Verão Alegre. Eu converso agora com Marcelo Adams e a Margarida Peixoto, da Companhia Teatro ao Quadrado, que dividem no palco as cenas, para recriar uma cervejaria do leste europeu. Marcelo, o espetáculo completa 10 anos de temporada, mas já existe um projeto que tem 12 anos e começou com a tua formatura lá no DAD. É. O espetáculo estreou em 2005, com esse nome, Goela Baixo, Porque Tu Não Bebes, aí, digamos assim, um trabalho comercialmente ativo. Mas o projeto do espetáculo já existe há 12 anos. Então, em 2003, quando eu era ainda aluno do Departamento de Arte Dramática da URGS, me formei em direção teatral lá. Então, um dos trabalhos que aconteciam durante o curso era montar peças, né? Então, uma das peças que eu dirigi lá foi uma peça chamada Audiência, que é o embrião do que depois foi Goela Baixo. Então, em 2003, eu convidei a Margarida e o Clóvis Massa para integrar em um elenco, eu só dirigi naquela época. E montamos e apresentamos lá dentro do DAD, né? Então, em 2005, então, há 10 anos atrás, que é a peça estreia com o nome de Goela Baixo porque tu não bebes, eu entrando no elenco, dividindo o palco com a Margarida. Então, há 10 anos estamos aí, né? Ininterruptos em cartaz. Claro, a gente não faz o ano inteiro, a gente faz muito no verão, eventualmente algumas viagens pelo interior ou para fora do estado durante o ano, mas a temporada de verão já é tradicional, já fazemos isso há 9 anos. É, espetáculo que foi, na verdade, ele foi consagrado pelo público mesmo. Então, já virou um clássico no Porto Verão Alegre, todo ano tem o Goela Baixo. Margarida, e qual é o embaixo desses dois personagens? É, bom, eu faço um personagem masculino, são dois homens, né? O mestre cervejeiro e o Vanek. Então, se passa no escritório de uma cervejaria que está localizada no Leste Europeu, década de 70, estou lá eu. Eu não sei, pensa, mas as imagens são muito boas. São muito boas. O pessoal da TV foi lá gravar. E o meu personagem, ele tenta descobrir, tirar informações desse funcionário, que na verdade é um sujeito, que é um intelectual e está lá forçado pelo regime comunista vigente da época. Então, através do embebedamento, ele obriga o funcionário a beber, que o funcionário não gosta de cerveja, até ficar completamente embriagado para tentar descobrir, tirar informações assim de cunho político, né? A cerveja é de verdade, apesar de algumas pessoas duvidarem, né, Nilton? Eu estou perguntando aqui qual é o segredo. Vocês passam o espetáculo inteiro bebendo cerveja. Olha lá, olha lá, olha a prova. 10 anos de prática, né? Não tem como a gente não dominar isso. E assim, é bebida mesmo, cerveja mesmo. Nós dois bebemos muitos, muitos litros de cerveja e o público recebe cerveja gelada para beber durante o espetáculo através do nosso apoiador que é a Cerveja Província. Então, assim, existe uma atmosfera, um clima que se cria e esse embebedamento, claro que o público não se embebeda porque não são litros como os personagens, mas a atmosfera, ela vai se criando em comunhão com a plateia. E isso faz parte da concepção do espetáculo desde o começo, no tempo que a gente comprava a cerveja e pagava para o público antes de ter a província como nossa apoiadora. E o que acontece ali nesse conflito entre os dois, Marcela? Bom, a peça, ela é escrita por um dramaturgo tcheco, o Vaclav Havel, ele escreveu essa peça no final dos anos 70. O Havel, ele foi inclusive presidente da República Tcheca quando houve o desmembramento da República Tcheca e da Eslováquia. Então, ele escreve essa peça de certa forma como uma autobiografia dele. Não é o Havel em cena, mas é um alter ego dele porque o Havel foi perseguido político. Ele era contra os abusos do comunismo lá nos anos 70. Ele foi preso durante vários anos. Então, ele traz essa história para o teatro, ele muda os nomes dos personagens, mas na verdade é como se fosse o Havel que trabalhou de fato numa cervejaria, trabalhos forçados. E o mestre cervejeiro, que é o empregador do Vanek, ele tenta extrair informações, ele quer que o Vanek na verdade dedure, dedure os... Seus companheiros. Seus companheiros. Então, na verdade, o que ele usa para isso é a cerveja. Ele tenta embebedar o seu funcionário para ver se ele solta a língua, como se diz. Margarida, nesses dez anos de espetáculo, o texto prossegue? O que modifica? O que acontece? Qual é a... Não, ele fica muito orgânico, né, Newton? Ele só ganha em qualidade. E quanto mais orgânico ele fica, mais crível ele é. Do ponto de vista do público, eles têm a... Enfim, o privilégio, digamos assim, porque manter dez anos de um espetáculo em permanente apresentação é raro, né? Mas para o público ele ganha nessa qualidade. Ele vai contemplar, ele vai assistir um espetáculo que já está muito maduro, mas ao mesmo tempo ele é muito vivo, porque a gente trabalha com circunstâncias que são inerentes ao teatro, que é fazer ao vivo naquele momento em que a gente tem que dar conta de tudo, bebendo. E mais... O texto, ele é mantido como a gente ensaiou e a gente ensaia todos os anos de novo, a gente estuda o texto de novo e ele cresce nessa naturalidade, eu acho. O espetáculo está cada vez mais real. Eu vi o espetáculo duas vezes nesses dez anos. Vocês percebem também outras pessoas que vêm e retornam e retornam? Muito! Tem gente que volta todo ano para ver o texto. Todos os anos. São fãs de carteirinha, né? Porque, como a Margarida falou, a gente tem essa estrutura do texto que não se modifica, não temos essa história para contar. Mas a gente sabe que existe uma coisa chamada jogo entre os atores, né? A gente tem uma grande intimidade em cena e fora de cena somos casados, além disso, né? Mas em cena a gente tem uma intimidade muito grande na nossa relação como atores, né? Então a gente não deixa a peça ficar igual de dia para dia, quanto mais de ano para ano, né? Então microações que são criadas, né? A gente tem um espaço para improvisação dentro do espetáculo que é muito legal. Até porque é uma comédia, né? A gente joga com o público eventualmente, com a gente, a gente se surpreende com o que o outro faz. Então ele está sempre, para a gente é sempre uma surpresa fazer o espetáculo, né? Porque a comédia ela tem essa coisa, né? Essa possibilidade, né? De a gente inovar também porque tu vai no tempo do público, no time da piada, da gag, de como o público está recebendo, do jogo que se estabelece, mas a gente não subverte, digamos assim, a gente não trai o texto. Margarida, outro espetáculo do grupo, Os Homens do Triângulo Rota, que foi super bem visto pela crítica e pelo público no ano passado, tem uma nova temporada prevista? Foi um dos maiores sucessos de 2014, Os Homens do Triângulo Rosa, né? Nós tivemos o Teatro Renascença praticamente lotado durante toda a temporada, que é em termos de teatro gaúcho também, é um ineditismo. Matemática tão pesada, mas ao mesmo tempo tão cara, né? Que é a perseguição aos homossexuais durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. E a gente volta dentro da programação do Porto Verão Alegre em fevereiro, nos dias 11 e 12, no Teatro Renascença. Legal. Lembrando, então, o Ela Baixo pode ser visto de 27 de janeiro a 1º de fevereiro, 9 horas da noite, na Sala Álvaro Moreira, ali na Avenida Érico Veríssimo, 307. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Obrigada, valeu. O Estação Cultura fica por aqui. Nós encerramos o programa com a banda Quissá Se Fosse, que faz a canja musical do Sarau Elétrico dessa semana lá no Ocidente. O evento acontece hoje às 9 horas da noite. Tchau e até a próxima. e até a próxima. o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.